Sejam bem-vindos a este 41º aniversário do Partido Social Democrata. Peço a todos os presentes que ocupem os seus lugares para darmos, dentro de instantes, início à nossa sessão. Senhoras e senhores, peço a todos os vossos aplausos para recebermos Francisco Pinto Balsemão e para o Presidente do PSD e Primeiro Ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho. Muito boa noite. Eu sou a Carolina Correia. E eu sou o Nuno Távora. Sejam muito bem-vindos a esta extraordinária noite, aqui na Ala Magna. 5.259 portugueses demonstraram vontade de se juntarem à família social-democrata. Esta é a força do PSD. Um homem, a quem hoje o seu partido dirige um profundo agradecimento. Francisco Pinto Balsemão. Estou comovido. Estou muito agradecido. Não estava à espera desta. Não fazia parte do guião. Com um grande abraço para todos. Um grande agradecimento pela vossa presença nesta sessão. E a certeza de que vamos continuar a ser o melhor e o maior e o mais português de todos os partidos. Esta oeste, sul e norte, um país unido e forte, um coro de vossas encantadas. Estou muito a nossa vida, hoje é um dia de festa. PSD! Fazer um destaque muito particular esta noite. É um destaque que tem, merecidamente, como destinatário, o militante anónimo do PSD. Os nossos militantes. Aqueles que, como muitos dos que aqui estão, vieram de longe para não perder a oportunidade de estar neste aniversário. E que, com esforço, com abnegação, com total entrega, com alma, como só assim vale a pena fazer política, com entrega total, estão sempre presentes, quando é preciso, defendendo o PSD, explicando o que estamos a fazer, exige, em primeiro lugar, convicção, em segundo lugar, muita entrega e espírito de sacrifício e, em terceiro lugar, ter muito amor ao seu país, ter muito amor a Portugal. Aplausos